Psicologia Védica com Tiago Namastê. Autoconhecimento para transformar a sua vida. Namastê. A essência fundamental da psicologia védica e do tema do karma é a seguinte. Se quiser, anota aí para olhar para isso 108 vezes. É, a ideia de que quando a gente está com clareza kármica, a gente consegue enxergar o rio passando e perceber que o rio do karma sempre existe. Nunca existe uma coisa de tipo assim, eu estou praticando yoga e o karma não está chegando até mim. Ah, agora eu estou, sei lá, em Rishikesh, que seja. Eu estou praticando yoga, então eu estou queimando os karmas porque eles não estão mais chegando em mim. Esses sanskaras, esses vassanas, etc. Eu estou me libertando dele. Ok? Vamos propor o seguinte entendimento a essa frase. Quando você está em Rishikesh ou no Brasil ou qualquer coisa que seja, e o karma ali da máquina de lavar está fazendo o patinho acontecer. Quanto mais presença você tem em yoga, mais naquele momento que você ficou irritado porque no meio da gravação começou o patinho a falar no meio da gravação, você tem capacidade de perceber que aquilo é um processo kármico. E que no meio desse processo kármico você pode ou simplesmente respirar e fazer a sua respiração voltar para o diafragma em vez de ficar aqui mais nessa região esquentando, região do tórax, etc. Ou você pode levantar e desligar a máquina. Ou você pode levantar e mudar de lugar para aquilo não ficar aparecendo na gravação. Mas principalmente, esse é o ponto central. O quanto que você fica preso nas suas emoções, o yoga te liberta do aprisionamento das emoções, fundamentalmente. Tem dos pensamentos também. Ok? Mas a ideia principal é o seguinte. No momento em que você está pensando que você está livre dos seus sãs caras, você ainda está pensando sobre algo. Você está livre dos seus sãs caras quando você está observando, você pensando que você está livre dos seus sãs caras. Você vê a diferença entre uma frase e outra? Você pensando que está livre dos seus sãs caras pode ser você pensando sobre qualquer coisa. Você ainda não está fazendo uma segunda ordem de observação. Você ainda não está aplicando consciência sobre suas emoções, pensamentos, sentimentos e sensações. O estado de yoga não é o que você está pensando. É a sua consciência sobre o que você está pensando. O estado de yoga não é o que você está sentindo. É a sua consciência sobre o que você está sentindo. O estado de yoga não é a emoção que você está. É o estado onde a sua capacidade de observação sobre o observado inclui a observação sobre o observador. Então, no momento aonde você consegue observar o seu sentimento e você consegue se observar observando o sentimento você se desidentifica de que o eu fundamental da história é o eu que está observando o sentimento. Quanto mais a consciência vai ficando, digamos assim abstrata ou, digamos não identificada com a matéria ela observa enquanto consciência a consciência observando outras coisas. Então, uma coisa é eu pegar a minha mão e dizer eu sou a minha mão minha mão está com a mordida de mosquito. Está coçando. Certo? No primeiro nível de observação você nem sabe de qualquer coisa você só está coçando a tua mão. Ok? No segundo nível você fala existe uma coceira na minha mão e eu posso coçar ela ou não já tem mais consciência. No terceiro nível O tema está furando os furos assim no sistema para ver se a informação entra. No terceiro nível você observa você observando esse treco que a gente chama de você ou arrancada você observando a a coisa acontecendo. Então, vamos para o exemplo do cinema. Ok? Suponha que você está no filme e você gravou um filme. a gente no geral se sente dentro do filme da mente. Depois a gente começa a ter num segundo momento a capacidade de se distanciar da tela da mente e observar a gente observando a tela da mente. A gente enquanto sentado no cinema a gente está observando a tela da nossa mente. Ok? A desidentificação ela acontece de uma maneira em samadhi quando você enquanto consciência já sem a palavra você observa a tela da mente e o observador observando aquilo e todas essas coisas vêm de um terceiro lugar de um quarto lugar que seja onde a observação observadora e o observado a observação e o observador todos eles são enxergados a partir de um mesmo lugar que é uma consciência maior. então a nossa ideia de desidentificação do tipo agora eu estou observando a minha mente ele é um passo para isso. A mágica do samadhi que é um estado muito especial de consciência é quando a gente por alguns microsegundos que seja a gente consegue observar que existe algo que observa a observação observadora e observada. Isso a gente chama de samadhi mas quem faz o samadhi não é você para você entrar em samadhi você tem que desaparecer a única coisa que existe no samadhi é consciência pura observando consciência ok? então quando a gente está praticando muito yoga etc e tal a gente pode correr um certo risco de ficar preso na vaidade do sátua ou seja ah eu estou acordando quatro da manhã eu estou fazendo minhas meditações etc e tal agora os meus karmas e os meus sankskaras eles não me alcançam mais ok? a ideia fundamental é quando você observa os seus karmas e os seus sankskaras independente de se eles são sato aradas ou tamas aí você se liberta das trigunas porque o Krishna ele fala ali no Bhagavad Gita que primeiro você tem que cultivar sato depois você tem que transcender sato o que que isso significa que a gente não deve achar que sátua é o destino final sátua é o trem que quando ele se desfaz tanto rádiz e tamas e sátua são divinamente perfeitos como manifestação da existência no momento de samadhi todos os sátua rádiz e tamas são amplamente divinos tal qual antes disso a gente deve cultivar o sátua é um tema que pra curar não é importante antes disso a gente deve cultivar o sátua de maneira em que a gente consiga ter esse primeiro lugar de observação esse lugar de observação onde a gente vê a tela do nosso cinema das nossas emoções ah agora eu tô angustiada ah agora eu tô triste ah agora eu tô alegre ah agora eu tô isso tô aquilo aquilo esse é um primeiro grau de observação e quem traz isso pra gente é sátua que a gente cria o distanciamento mas ainda não é uma completa desidentificação a gente cria o distanciamento do nosso humanas e do budi com as nossas emoções sentimentos sensações e pensamentos e a gente começa a conseguir enxergar eles no cinema do que é chamado de manos comumente grande etc e tal ok que tal budi dentro os indrias etc certo e aí depois disso que a gente tem sátua suficiente a gente começa a receber digamos assim gotas de divino no nosso sistema e por microsegundos que sejam a noção do eu desaparece completamente a ilusão do eu quantas vezes a gente já leu isso né a ilusão do eu se desfaz por que que a ilusão do eu se desfaz porque num estado onde a gente alcança um nível tal de prano organizado a gente começa a conseguir enxergar a beleza divina tanto do rádiz e do tamas e a gente enquanto yogi nesse estado a gente vivencia tanto rádiz e tamas e sátua divinamente santificadamente vamos chamar assim ok porque o trem do sátua ele virou só luz ali e da luz ele enxergou como consciência o rádiz e o tamas e o sátua como manifestações de deus ok mas o ponto central é se a gente fica num lugar muito meditando e achando que a gente só por meditar está se libertando do nosso karma a gente só se liberta do nosso karma na medida em que a gente tem a capacidade de enxergar ele bater na nossa porta por exemplo o karma da furadeira agora está batendo na porta ou o karma da pessoa chegando aí também está falando vai lá cadê a minha água bom são muitos carmas aparecendo deixa eu ver como é que está a situação ali momento de respiração respira mais uma respiração profunda terceira respiração voltamos 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 estávamos respirando aqui até você voltar não se preocupe então a ideia é a seguinte no momento onde você consegue enxergar o karma estou meditando no Brasil estou meditando em Rishikesh estou meditando na Zâmbia que seja ok e nesse momento você olha e fala o karma não é a ação que você vai tomar em si o karma é o impulso de uma energética falando para você ir em um determinado sentido ok então se por exemplo a manga aparece na tua frente falando para você estou gostosa por favor me coma isso é o karma acontecendo quando você decide comer ou não a manga é o processo de retroalimentação kármica indo para um sentido ou para o outro pois é sim diga então mas veja bem se você vai chupar a manga ou não quem deve trazer luz sobre isso é o teu discernimento o teu discernimento dentro da psicoterapia que sempre deve olhar para você e falar nesse instante onde a gente ainda não está completamente iluminado o que cultiva mais sato chupar essa manga ou não porque não importa se você chupou a manga ou não importa o quanto que aquilo cultivou sato no teu sistema então a ideia é seguir o karma digamos assim se libertar do karma não é necessariamente quando a manga vem e ela fala para você me chupa você chupar ela ou não chupar ela se libertar do karma é você ter o teu discernimento que é chamado de intelecto que seja o budi sendo regente das suas ações ao invés do seu manas porque o teu manas vai ficar lá ai mas vai estar gostoso ai não vai estar gostoso ai não sei o que é uma mente um pouco mais infantil o budi ele está ali para ser digamos assim o irmão mais velho e fala isso aumenta sato ou não porque sato é definido não tem a ver com gostar ou não tem a ver com trazer determinados atributos da nossa existência então se você está lá querendo chupar a manga e gostando da manga e teu discernimento diz não você está de barriga cheia isso é uma coisa que não vai aumentar teu sato teu discernimento deve ser aquele que conduz você a um estado de maior sato e não exatamente se aquela porque a gente as vezes acaba criando no ocidente a ideia é o seguinte se a manga diz para eu comer a manga se meu karma diz para comer a manga eu não posso seguir o meu karma entende? porque ai eu vou estar recriando meu karma mas a ideia é por hora o que a gente quer é recriar karmas sátvicos e evitar que karmas rajásicos e tamásicos sejam refeitos quem é que vai discernir isso? quem é o karma sátvico ou não? é o budi é o que vai ser transformado chamado de intelecto a faculdade de julgar porque tudo aquilo que for aumentar é o atributo de clareza o keto e o budi de alguma forma tem alguma coisa a ver mas o ponto é ter o discernimento a palavra em português para a gente é importante é o seguinte procurar cultivar diante do nosso karma o discernimento do que é sátvico e quando o nosso karma sátvico bater na nossa porta você fala namastê pranams seja bem-vindo quando o nosso karma não sátvico e rajásico e tamásico chegar na nossa porta a gente fala namastê grato por você ter vindo mas nesse momento eu te devolvo o divino ou namastê ou qualquer coisa que seja fantástico conheça a joia da coroa no nosso canal setor de psicologia védica senta e assiste lá que tem um material muito bom quer receber nossas notificações gratuitamente aperta aí o sininho mantenha ele ligado e namastê namastê para cursos e palestras visite namastê raças ponto com ponto br namastê quer marcar a sua sessão escreve para tiago namastê arroba gmail ponto com que te responde por lá para cursos e palestras visite namastê raças ponto com ponto br quer receber nossas notificações gratuitamente aperta aí o sininho mantenha ele ligado e namastê namastê shantih shantih harion rarão 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 O que é isso?